O Jonathan Robert, eu acho que foi a situação que mais viralizou na rede social da Rádio Pachala nessa tarde. Eu passei no Twitter e no Instagram e viralizou bastante, porque o Jonathan Robert correu hoje ao redor do gramado, durante todo o treinamento do pessoal, e parece que ele está cada vez mais próximo de retornar sob o comando do Roger Machado. No mais, foi isso. Não teve grandes atividades, foi uma situação um pouco mais tranquila. Foi com as reservas, então não tem como eu aqui definir um time titular. A única certeza é que o Chapecó vai atuar no gol na próxima segunda-feira, se tudo der certo. De resto, é isso. Fábio, desculpa, o Scheibing deve ser o reserva do... Sim. Pelo que pareceu hoje na atividade, sim. Porque era sempre o Chapecó, aí o Scheibing, aí depois o Adriel e o goleiro Hugo, que também treinou hoje. A outra situação, Emerson, da base, foi chamado para treinar hoje e o Pedro Luca segue fazendo treinamento no profundo. Ah, ficou no profissional. É, o Pedro Luca é um jogador que a torcida gosta muito, quer ver mais oportunidades para esse garoto. Cara, algumas questões aí, né? O Grando vai seguir, tem a informação até do Breno, né? É, o Grando e o Breno, ele fica... Ontem a gente trouxe a questão do Breno. O Breno vai ser de falque do Grêmio aí por, acredito, duas semanas, talvez. Mas a princípio ele volta na semana que vem, né? Se tudo der certo. É, então vamos ficar. Já ficou de fora do jogo passado. Já ficou, né? Ele sentiu no aquecimento. E aí vai o... O Grando eu acho que a gente não perde muito, era mais eu queria saber quem seria o reserva. E tem, ainda seguindo nessa torrada dos goleiros do Grêmio, tem um bastidor interessante, né? Porque hoje estava a Fábio Tainan lá. O Tainan que, inclusive, quando o Teco conheceu o Tainan, o Tainan já veio fazer um vídeo de humor com o Teco, né? Lembra? Os homens pareciam um ator da Globo aqui. Iluminação, microfone... Não, meu, estava top, cenário top. E aí o Tainan estava com a Fábio, e aí o Adriel, goleiro Adriel, pegou, olhou, estava cumprimentando toda a imprensa, né, Fábio? Sim. E aí chegou na hora de cumprimentar o Tainan, olhou para o Tainan, fez assim... Ah! E riu. E riu. E deu risada, reconheceu o Tainan. O que o Tainan falou dele, hein? A gente tentou lembrar. Aí que o Tainan ficou... Brincou com alguma coisa. É que aquela escalação da zoeira, ela já repercutiu bastante no vexado do Grêmio, né? Mas o Adriel não foi em nenhuma escalação. Ele teve uns aí que caro tristinho. O Adriel não foi na escalação da zoeira, então a gente estava tentando lembrar o que... É, mas nunca teve nada, não. O que eu lembro... Não, com o Adriel não, mas teve com o companheiro do Adriel que ficou chateado. Quando vê o Adriel deu risada da escalação e o companheiro não gostou, né? Que loucura, meu. Mas um abraço para o Adriel. O Adriel, o Teco. Sabe muito com a bola no pé, né? É, meu. Diz que... Diz não. E tem vídeo disso. Podia botar ele só para bater as fotos no Grêmio, né? Tem vídeo, inclusive, dele tentando fazer a gol de letra hoje. Depois o passarinho vai separar todo o material. Ah, claro. Tem esse... Com os pés ele vai muito bem. Muito bem. Hoje tem muita coisa que a gente já postou, me vê tudo para amanhã que a gente posta. E a torcida gosta dessas zueiras aí, Teco. É, o pessoal faz umas brincadeiras no final do treino. Mas, cara, vamos lá. Vamos pensar nesse time do Grêmio aí já para segunda-feira. Porque é assim, gurizada. E aí, Teco, Mário, Fábio, professor todo apaixonado. Eu estou muito preocupado com... Hoje eu estou... Bah, cara, é isso que eu ouvi hoje, que eu preciso trazer aqui para vocês, porque eu me assustei muito, muito, muito. Foi no Sala, tá? Foi no Sala. E foi o Leonardo Oliveira que falou. Sala de redação. Isso. Eu vou dar os créditos aqui. Ele estava fazendo uma projeção que o Grêmio precisaria para chegar ali no 60 e... 69, né? A gente precisa. Eu vi. É. Ah, começou a temporada com 62. Tu viu para onde é que está a régua? Não. É o Cruzeiro ganhando tudo, cara. Ele puxa a régua para cima. Sim. E quem acordou o Cruzeiro foi o Grêmio. Exato. O quando... Naquela derrota, né? Naquela derrota. O Cruzeiro estava atrás do Grêmio naquele jogo. Exatamente. E aí o Cruzeiro passa e emenda a nove. O Cruzeiro chegou a nove vitórias consecutivas, tá? Esse é o número. Aí, velho... Não, é uma campanha surreal. E aí, o que que falou o Leonardo Oliveira, tá? É que o Grêmio, para conseguir esse aproveitamento, para chegar nesses pontos, a média que o Grêmio vai precisar é de a cada seis pontos...